Hei hei amigos, aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de World Box E hoje estou aqui para fazer o experimento da infecção zumbi galera É, como vocês podem ver, as civilizações estão bem avançadas Olha o barquio fritando aqui Falando em barquio galera, eu só vou dar uma arrumadinha aqui Porque como vocês podem ver, aqui o negócio tá bem fechado né Como que eles vão ficar, agora sim eles estão livres pra ficar aqui passando de barquio Tá velho, eu dou uma arrumadinha aqui, beleza Aí olha que maravilha, agora o barquio consegue passar ali tranquilamente Só que, até quando né, fiz uma expansão aqui de minérios Aqui é uma ilha secreta, onde quem quiser pegar muito recurso, aqui vai ter E aqui nós temos os nossos amigos, os gnômios aqui Que estão trabalhando e evoluindo né De todas as cidades galera, qual que você acha mais bonito? Temos aqui o dos humanos, nós temos aqui o dos elfos Nós temos aqui o dos orques, como vocês podem ver E nós temos aqui o dos amigos anões, os gnômios aqui Qual que vocês acham mais bonita? Deixa aí nos comentários, beleza? E bom galera, eu vou pegar uma pessoinha só E eu vou colocar aqui a infecção zumbi Agora o que vai acontecer depois? Isso que a gente vai conferir agora Bom, primeiramente, deixa eu só desacelerar um pouco Tá muito rápido, eu vou deixar em dois pelo menos E a gente vai pegar aqui E você foi o sorteado amigo Olha lá galera, tá começando a ficar verdinho Vamos ver como que é o nome dessa pessoa É a Ina Ina, a Ina tá virando zumbi galera Virou zumbi, agora ferrou, vamos ver Não durou Então, opa, apareceu outro Eita Caramba, o negócio é brabo hein galera Então, ó, vamos pegar aqui, ó Vamos aumentar um pouquinho a proporção Da contaminação, né Porque um só não é o suficiente Mas, parece que agora pegou uns 5 ou 6 aqui Não consegui perceber galera Cadê? Deixa eu ver uma pessoinha Ó, já estão se transformando Olha lá, olha lá Vamos ver, ó Bom, tem umas pessoas ainda que estão contaminadas Ó, os zumbis estão avançando galera Só que é muito humano Eles estão conseguindo conter Essa infecção, tá vendo? Mas, até então, tá se espalhando, ó Vai passando a doença um pra outro, ó Então, tipo, ah, beleza Atacamos Mas, aqui, ó A peçonhinha Essas peçonhinhas que estão soltando Essas bolinhas verdes do corpo São as pessoas infectadas E, aparentemente, tá tudo muito louco Olha lá Todo mundo trabalhando Mas Parece que Já conseguiu arrumar Então, vamos aumentar um pouquinho mais Isso daqui galera, ó Bom, eu vou jogar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E um pouquinho aqui também Bom Agora eu quero Vixe que agora o bicho pegou galera Agora virou apocalipse zumbi Agora começou a guerra Desse lado aqui tá tendo guerra Dos humanos também tá tendo guerra pra caramba Mas os zumbis não estão aguentando não galera Olha lá Mas, até então, ó Galera tá conseguindo controlar Tem pessoa ficando infectada E tá dando ruim Aqui, ó Vamos ver os orcs, ó O orc tá batalhando Mas tem muita gente Ali contaminada Mas até então eles estão conseguindo Controlar a situação E vamos ver no que vai dar isso daí Pode ser que comece Um apocalipse aqui Olha o tanto de gnome infectado galera Ih, caramba, hein Aí ferrou-se, hein galera Bom Vamos dar uma olhada aqui Aqui nas informações, ó 150 aqui 167 Tem muito humano, né A quantidade de orc Os humanos estão muito mais avançados Em questão de quantidade Os elfos em segundo lugar Com mais quantidade Os gnômios aqui, coitados Estão isolados aqui Mas eles estão aí Crescendo cada vez mais Tem bastante recurso Sabe o que eu vou fazer galera? Eu vou fazer uma expansão aqui pra eles Eu vou puxar aqui um pouquinho, ó Vamos puxar uma ilhazinha aqui Desta forma Uma praiazinha E pronto Agora tem conexão aqui Com a região E é isso Quem quiser explorar Vai poder explorar E o barquinho Tem bastante área Pra estar Navegando por aí, né Ah, ele tá pescando E ó Como vocês podem ver, ó Já estão aqui explorando Galera Já estão aí Indo pra outras áreas, né E todo mundo Conseguiu controlar Então, beleza O que eu vou fazer agora? Falaram que se eu utilizar Essa chuva de sangue Usar bastante ela E jogar uns raios Eu consigo fazer a galera Virar imortal Eu não tenho muita certeza Sobre isso Até porque eu não vou tacar Um raio aqui no meio da cidade Porque vai quebrar tudo, né E agora que tá tão bonito Mas eu vou fazer Todo mundo recuperar a vida Aê Todo mundo recuperado Todo mundo aí Comemorando A sua vitória E é agora que eu vou Vem aqui Vou colocar um monte de esqueleto Galera Vai ser invasão dos esqueletos Bora Olha lá Tô colocando, galera Tô colocando os esqueletos Mas eles não tão conseguindo Tancar, mano Tipo, eu coloco eles E já era Caramba Aí ferrou, hein E se eu fizer uma pequena ilha Aqui e colocar um monte Não, uma pequena ilha Eu disse, tá Não é isso, não Aê Eu acho que é uma pequena ilha Isso daqui Agora eu vou colocar aqui Os esqueletos, galera Bora Ah, o esqueleto nada, então Eu tô colocando um monte de esqueleto Aqui e eles estão nadando E eu queria só deixar eles presos Tá Nossa senhora Acabaram com o barco Explodiram o barco Tem esqueleto de todo tipo, galera Esqueleto guerreiro Esqueleto arqueiro Olha a chuva de flecha E a guerra Como que tá a situação aqui Vamos dar uma olhada Como que tá a situação da vila Olha só Tá perdendo muita gente Os elfos, coitados Mas estão batalhando E também os orques Estão se reunindo aqui Para conseguir Batalhar com esses esqueletos também Porque senão Olha lá Não dá, ó Os elfos estão indo pela água Tá tomando um monte de uf, ó Não tá aguentando não, mano Olha lá Agora entrou, hein Entrou ferrou Olha lá Mais um barco Vai de beijos Sobrou muito pouco elfo, mano Coitados elfos Esta ilha aqui Foi bem estratégica Os esqueletos até que conseguiram um tempo Mas depois, aí, ó Não sobrou um pacotar a história dos esqueletos Vou colocar um pouco de elfo também aqui Porque, coitados, né, galera Perderam muitos Então, nada mais justo Que colocar uma boa quantidade Para eles aí Se recuperarem, né Bom Tem bastante orque Tem bastante, ó Os gnomos também, coitados Vamos colocar aqui mais alguns anões Porque precisa Ficar legal Vamos ver Aí, ó Tá bom a quantidade Aqui tá bom Porque ele tá com 200 E aqui 40 Então, os humanos Não precisam nem falar nada E olha só como que tá A civilização Tá muito bonito Isso daqui, galera Tá muito bonito Aí, agora também, galera Eu posso colocar o próprio zumbi Então, vamos colocar aqui, galera Invasão dos zumbis, hein Bora Os zumbis estão invadindo Os zumbis estão invadindo E esse é o mesmo zumbi Que vai infectar também, viu, galera Só para deixar avisado Que é o mesmo zumbi Começou Começou a horda de zumbis Eles são muito lerdos Mas eles estão Conseguindo invadir tudo, galera É muito zumbi É muito zumbi Mas Acabou Começou, galera Começou Talvez o fim do mundo Olha lá Eles estão andando Em grandes cantidades Só que eles estão tomando Muita flechada Porque Eles são muito lentos Até eles chegarem A galera Já conseguiu derrotar eles Tipo Tá Impossível Aqui, né Tem nada Que tá conseguindo aí Destruir eles Aranha de areia Cria areia e depois morre Ok Quero ver isso aqui Vou colocar uma aqui, ó Ah Beleza Ah, é isso Ih, caramba, galera Eu pensei que eles iam destruir os zumbis Mas pelo jeito Os zumbis estão ganhando Os zumbis estão passando Nossa senhora Tá passando tudo pra galera Aí eles estão se espalhando Nossa Mas agora acho que já era Ou não A galera fica tudo também batalhando Sem camisa, pô Que que é isso? Vai pra guerra sem camisa? Só fica de shortinhos? Eu sei que tá na praia aqui, né Mas, pô Tem que ir preparado Cadê a armadura de ouro? Cadê a armadura de diamante? Os caras ficam tudo de roupinha, mano Só de carção Os elfos aqui tá de boa Só tacando flechada E a galera tá se contaminando Tá se transformando Aí eles vão lá e destroem Não tá nada aqui, ó Nossa, tá tudo sendo destruído Caramba Olha aí a galera ali Vivendo de boas Vamos ver Ó, aqui tá complicado, né Que aqui não tem muita gente também, né Mas só dá pra ver as flechinhas, galera Só mandando balaço, ó Só mandando balaço E já era Agora vai conter tranquilo Pronto Os arqueiros Opa Tá Conteram tudo, galera Ih, consegui sobreviver A galera tá muito boa Tá muito boa isso aqui Eu vou colocar um dragão agora Dragão aqui, ó No meio da água Bro Invasão de dragão, hein Do nada assim Aparece uma criatura mítica Lendária Está voando Ixi, o dragão não gosta de gnome Ué, o dragão Ih, caramba O dragão ali fez Ó, você viu Fez ali um movimento E tá voltando Ih, vai arrumar treta com os orcs, galera Agora eu quero ver Olha a treta com os orcs, ó Tá chegando Tá chegando Tá chegando Mas tá tomando um monte Ih, botou fogo na vila É, mas já era Nossa, gente Não tem nada que destrói Vamos colocar umas fadinhas aqui Para ajudar Porque as fadinhas Elas são criaturas Incríveis E curandeiras Como o nome já diz aqui, ó Criatura pacífica Que cura toda gente A sua volta Vou mandar chuva também Porque coitados, né, mano Acabaram aqui sendo destruídos Aqui por causa de um dragão Mas esse dragão aí Foi muito fraco Esse dragão aí Não tancou nada, galera Eu pensava que os zumbis Seriam muito mais poderosos Mas daí vocês viram que, né A galera tá conseguindo conter Então É o seguinte agora Agora o negócio vai ficar sério, galera Agora eu quero ver Acabou Todo mundo vai virar zumbi Agora eu quero ver Quem é que vai conseguir Sobreviver até o final Já vou até colocar aqui, ó Pra ver Como que estão as vilas E vou acelerar também O processo aqui Em cinco vezes Agora eu quero ver Quem vai sobreviver, galera Sobrou aqui, ó Tá diminuindo muito Já Ah, agora já era Agora eu quero ver Quem é que vai sobreviver, galera Se vai ser os humanos Os orcs até então É os que tem mais agora Ó Os gnômios aqui Tem sete É o que tem menos, né É Se for ver Não, não Humano que tem menos Tem cinco só humanos Mas aqui, ó Eles continuam ainda avançando E acabou, mano Acabou Agora eu quero ver, ó Sobraram poucos Realmente É aqueles que Sobrevivem no apocalipse E vão ali, ó Sobrevendo com pouco recurso E lutando contra os zumbis, galera E os elfos Os elfos aqui Controlaram a situação E acabou Deixa eu tirar isso daqui Olha lá Os barquinhos aqui Ficam trabalhando de boa, né Não tá acontecendo nada Ih, esse aqui vai se transformar, galera Ó Olha como que ele tá, ó Tá passando mal Tá zoado Ih, caramba Opa Por que caiu um raio? Caiu um raio bem aqui? Não Do nada caiu um carro Ixi, galera Deixa eu ver Nossa Os reinos Estão acabando O humano Tem menos do que o gnômio E já era, ó Tem três Tem um aqui lutando Mas isso daqui é um elfo É um elfos Deixa eu ver se é um elfo mesmo Ahu Caramba Olha só Que isso Só um olho Aleixado Costumava ser um aventureiro como tu Infetado Veterano E sábio Caramba Poderoso, hein 86 de dano Dano crítico 89% Caramba, galera O negócio é brabo, hein E beleza, galera Consegui aqui colocar a galera de novo Porque Sobraram muitos poucos E olha isso, mano Galera já tá aqui reconstruindo Já tá trabalhando aqui Pra conseguir Todo recurso necessário Pra avançar As suas civilizações de novo Galera se recuperando Aqui em cima tem tudo que precisa Que é ouro É pedra É minério também Que é o básico E olha lá, ó Tá rolando treta aqui, mano Deve ser zumbi Ainda os zumbis não pararam, galera E agora eu ativei aqui a guerra entre eles também, galera Porque eu quero ver quem que pode ficar sobrevivendo até o final Ó, vixi Aqui já era, ó Já começou a guerra, ó Orc não gosta de elfo Elfo não gosta de orc Não sei Gnome parece que não gosta de humano Eu só sei que, olha lá, ó Anão Anão não gosta de elfo E orc Odeia humano E elfo não gosta de orc E humano Ele só precisa de coisas normais Os orcs aqui estão expandindo, ó Os orcs estão expandindo Eles estão em grande quantidade Eu vou colocar aqui uma quantidade de pessoas Pra ficar tudo balanceado Beleza Todo mundo na casa dos 300 E a guerra entre os elfos e orcs aqui Ó, tá brabo, ó Ó, é só flechada, só tapa de qualidade Olha lá, ó Que isso, mano Apocalipse zumbi teve que jogar em tudo pra dar certo Porque não tava tancando a quantidade de pessoas aqui que tem no jogo Mas quando é guerra, ó Aí já é outra conversa, ó A tretinha, ó Só treta Só flechada Tapa Nego caindo Pessoa caindo E... Pessoa diminuindo E os elfos E caramba Os elfos estão perdendo muitos, galera Bom E os orcs também não gostam de humanos, né Não sei porque ainda Eles não saíram em treta Vamos ver as relações aqui, ó Ó Ah, o humano ele tá de boa Com todo mundo O elfo, ele tá em guerra com o orc Que os orcs Vixe, galera Os orcs já eram Vão ser erradicados Ó lá Vixe, galera Por quê? O que acontece? Ele tá em guerra com os anões E também com os elfos Então eles ficaram cercados E agora ferrou E a vilazinha que sobrou aqui Vamos ver É A vilazinha aqui já era, galera Destruído Vixe, galera Os orcs foram os primeiros a ir embora Não sobrou um pacotar história Vamos ver Agora em questão aqui Tá tudo de boa Tá todo mundo aqui Nossa Só os orcs saíram em guerra com todo mundo E foi derrotado Mas bom, galera É isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Se você puder deixar aquele gostei Eu agradeço bastante O World Box é muito legal E com essas atualizações Deixou muitas oportunidades de ideia Se vocês têm ideias pra compartilhar Deixa aí nos comentários Que eu trago no próximo vídeo Então Tamo junto Até a próxima Um abraço E Falhou Um abraço Tchau 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 Obrigado.